Oi minha gente, tudo bom com vocês? Então, começando mais um vídeo neste canal E no vídeo de hoje, minha gente, a gente vai testar uma maquiagem que eu sempre quis fazer Como vocês viram aqui no título, nós vamos fazer a temida maquiagem com comida Isso mesmo, vamos fazer Vamos ver no que vai dar Porque meu amigo, a menina que eu vou imitar mais ou menos o vídeo dela Eu não ri normal não Porque o jeito dela falar, sabe, tipo assim Me convenceu de fazer esse teste agora, nesse exato momento Então, não, vou ligar a câmera e vou fazer esse teste Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, maquiagem que é, sabe, a minha paixão Mas enfim, deixando de enrolação, vamos embora para o que interessa Então, eu vou deixar o vídeo desse... Não, eu vim pra cá Não, eu vou vim pra esse lado de cá porque eu tô aqui encostada no negócio Então, vai ficar o vídeo da menina deste lado aqui E vamos lá fazer o que que ela fez, né? Vamos embora Eu vou amarrar o meu cabelo porque assim, tá lindo Volto já Voltei com o cabelo amarrado e fica nessa belezura Enfim O que que nós vamos precisar? De maisena Eu guardo minha maisena pra cabelo aqui, ó Nesse pod Né? Hum, maisena que eu sei Vamos precisar de café Esse café é solúvel Mas eu esqueci de fechar, né? E eu acho que isso não vai dar certo, não O meu café é pedrominha, gente Mas eu sou burra, né? Eu deveria ter deixado ele lá Caraca, gente, olha como ficou Sué, é certo? Não Eu vou ter que pegar o café de paininho A bola Hum Vamos falar sério Que café tem um cheiro gostoso, só que eu não bebo Acho que não dá nem pra pintar, cara Eu vou pegar o café de paininho e já volto Gente, voltei Aí eu lembrei que já que eu não bebo café Eu bebo cevada E pra mamãe também não tinha pó de café Ainda bem que eu tinha cevada Que é a mesma coisa, assim Praticamente igual café, porém não tem cafeína, né? Será que dá certo pra fazer Sobrancelha Pintar a sobrancelha Será, hein? Eu preciso Deu naquele lado Deixa eu pegar aqui a minha bem lipa Pra não ficar Olha, esse aqui é esse lado que ficou pretinho Bom No vídeo da menina No vídeo da menina não tinha, né? Essa questão Olha que merda que eu tô fazendo Não tinha essa questão da sobrancelha Mas eu tô trazendo aqui porque Lembrei Tudo ela faltou, então Deixa eu tirar aqui Esse daqui Pra fazer a mistura Tudo que tá servado Deixa eu aproveitar aqui Vou passar aqui na sobrancelha Será que ele molhado melhora? Rapaz, eu acho que eu botei muita cevada Esforça E os meus tentativos Jesus Tenha piedade Essa alma E a gente Vamos lá Aqui tá A cevada Já meia molhada E eu vou colocar um pouco de Maisena aqui dentro Deixa eu ver aqui Deixa eu molhar aqui Rapaz Tá Isso não vai dar certo Tô delicada hoje Mas era bom se fosse café solúvel mesmo Porque essa base vai ficar uou Ficou assim Líquido E agora eu vou colocar Maisena Eita Vem Rapaz Rapaz Pré Coloquei muita cevada minha Agora eu vou pegar A minha esponjinha Gente Eu não fiz preparação de pele não Tá Isso vai dar certo Isso vai dar certo Completamente Escura Gente, como é que essa menina fez? Peraí Como é que ela usou Como é que ela usou a maisena Como? Pré Gente, não tá colando Já que a minha base Deu uma errada Né? Que eu não sei como consertá-la Aí o que foi que eu pensei? Vamos fazer a cevada de pó De pó compacto Música Vamos lá, vamos lá Vou aproveitar e vou fazer logo o contorno. Deu errado a base, tá dando errado com o pó também, e agora com o pó solto, vamos pegar um pouquinho bi-maisena. O que é isso? Eu peguei essa cenoura, porque não tem um beterraba, aí eu pensei, nossa, eu acho que pelo menos a cenoura vai me dar assim uma cozinha, né? Vou partir aqui assim, pra ver se a gente faz o blush, pelo menos alguma coisa a gente consegue testar e dar certo. Vocês estão vendo, ó, correndo aí, ó? A que age horrível é essa, hein? Vamos fazer uma sombra com esse, com a cevada. Vamos passar cenoura nos lábios. Então, minha gente, o resultado da maquiagem foi esse. Eu não sei como foi que a menina conseguiu fazer lá aquela mistureba lá de cevada, café com maizena. Eu sei que, assim, eu acho que eu coloquei maisena demais. Aí o negócio deu errado. Passei o pó... Eita! Passei o pó pra ver se realmente ficava, mas não ficou. Passei a cenoura aqui, ó, pra servir como blush. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa, ainda fiquei com a cara manchada. Passei como contornei, como contornei nada. Ó, ficou um pouquinho aqui nos olhos, como sombra. E ele molhado aqui, ó. Acho que tá durinho os pelinhos. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa minha tentativa de fazer maquiagem com comida. Não deu muito certo, não, viu? Mas eu vou trazer novamente um outro vídeo testando outros truques com maquiagem de comida aqui. E é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa teu like e compartilha com teus amigos e tuas amigas.